Brás, é uma satisfação poder estar compartilhando as notícias aqui de Osasco com os telespectadores da Guardiã da Notícia. Bom, como é que estão as coisas por aí, né? A gente sabe que os indicadores criminais reduziram depois da sua chegada aí na região, Major. Na verdade, graças ao apoio da imprensa e principalmente do nosso comandante de batalhão, Tenente Coronel Queida, nós conseguimos dar uma grande divulgação à produtividade policial aqui do 14º Batalhão. O Guardiã da Notícia é uma parceira desde antigos tempos, desde a época que estava na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, acompanhando a minha carreira, no que agradeço muito a toda a equipe, na pessoa da Gabi, mas a gente está conseguindo dar uma boa visibilidade ao trabalho dos policiais militares. Se você acabei de permitir, eu queria, nessa semana, fazer um destaque para a participação do efetivo nosso 14º Batalhão nos jogos da Copa São Paulo, Brás, que nós tivemos aqui no município de Osasco, entre 8 e 17 de janeiro. Nós tivemos um grupo sediado aqui em Osasco, no nosso estádio, José Liberati, no bairro de José Ruchidari, e nós recebemos um público médio entre 5 a 6 mil torcedores por partida. Foram 7 dias de jogos, 10 partidas realizadas e um dos times que jogou aqui em Osasco foi o time do Flamengo, o que chamou muitos torcedores e mudou a rotina ali do bairro, principalmente do Jardim Ruchidari, que está localizado na quarta, terceira e décimo quarto do Batalhão. E graças ao planejamento que nós fizemos aqui pelo décimo quarto, contando com o comandamento do tenente Lucas Martins, um oficial especializado na parte de policiamento em eventos, o próprio efetivo do décimo quarto, com o apoio das guardas civis municipais de Osasco e de Itaquá, em virtude da última partida dos jogos das quartas de final entre Flamengo e Aster, conseguimos garantir aí a segurança pública. Nesse último evento, Gabi, com mais de 10 mil torcedores no estádio, no qual a lotação é 11 mil. Então, um grande público no Jardim Ruchidari, felizmente, nesses 10 jogos, 7 dias, não tivemos nenhum relato de incidente ou acidente na área de segurança pública. Muito positivo, né, comandante? Porque é muita gente e vocês conseguiram exerir mais essa situação aí. Eu só queria compartilhar aqui, na última vez que a gente conversou com o senhor, eu até falei aqui fora do ar com a Gabi, a sua disposição em levar informação sobre o trabalho dos agentes, do que está sendo feito, aí servir até de referência para outros batalhões, para outros comandantes, porque isso é muito importante, mostra que tem um trabalho do dia a dia, que as coisas estão sendo resolvidas. Então, parabéns por a iniciativa tua aí de estar compartilhando suas informações básicas do dia a dia, mas que a população acaba sabendo que o trabalho está sendo feito e os resultados estão aparecendo. Agora, comandante, passada essa questão aí da Copa São Paulo, que foi um trabalho intenso para vocês, agora vai ir na cidade, vai ter questão de carnaval. Quais são os próximos desafios para vocês aí trabalharem e garantir segurança para a população? Nós já estamos, Brás, com o planejamento da Operação Carnaval. Aqui em Osasco a gente tem uma dinâmica diferente, nós temos uma operação chamada Operação Força Conjunta, que agrega Polícia Militar, Polícia Civil e GCM, e aí dando a informação em primeira mão para a Guardiã da Notícia. Entre as zero horas da sexta-feira, véspera de carnaval, até as 24 horas da terça-feira de carnaval, nós teremos uma Operação Força Conjunta ininterrupta, envolvendo o 14º Batalhão, GCM de Osasco e Polícia Civil. Haverá um compartilhamento de informações, uma atuação conjunta no policiamento, tanto para os blocos de carnaval, que são tradicionais aqui na cidade de trabalho, como também para coibir e inibir os pancadões e bailes funk. Então, aquela grande quantidade de motocicletas, de procurados da justiça que nós prendemos aí entre Natal e Ano Novo, na Operação Paz e Proteção, vai ser multiplicado na Operação Força Conjunta, para que a gente possa garantir aí para o Fulião e para o cidadão de Osasco, toda a segurança nesse período. Por gentileza, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre quais são as perspectivas aí de aumento de estrutura e equipamentos para esse ano. O governador Tarcísio tem dito nos últimos eventos que ele tem participado, comandante, sobre a questão do Muralha Paulista, que vai ser um investimento muito grande ao longo desse ano, porque ele quer efetivamente ampliar a segurança pública para o estado de São Paulo, além das medidas que já foram colocadas em prática. Eu queria saber o que está previsto para acontecer aí no seu batalhão. Bom, aqui o 14º Batalhão, ele é pioneiro na Polícia Militar, nas salas de comando e controle, que foi uma iniciativa do nosso secretário, junto com o comandante-geral Coronel Cássio, onde cada OPM, cada batalhão ou companhia, tivesse uma estrutura de vídeo monitoramento no local onde ela está situada. A nossa quinta companhia, que cuida de uma parte da Zona Norte de Osasco, ela tem uma sala de comando e controle com quase 500 mil reais de investimento em equipamento, com tótens de monitoramento, inclusive com identificação de movimentos suspeitos, uso de inteligência artificial, coligado com o Detecta, ou seja, algum veículo que passa ali produto de roubo ou furto. Nessa sala, com operação de 24 horas, nós conseguimos deter os indivíduos e, com certeza, mais para frente, essa sala vai ser integrada ao Muralha Paulista. É uma das salas pioneiras da PM de comando e controle, e nós temos orgulho dela estar aqui no 14º Batalhão. Nós tivemos visita de oficiais e praças do 8º Batalhão na capital, do 16º também na capital. Vamos receber uma comitiva do litoral na semana que vem, para tentar levar essa tecnologia. E tudo, todas essas informações captadas, imagens e filmagens, Braça, futuramente vai ser elevada aí para o Muralha Paulista para garantir ainda mais segurança. No tocante, a parte de predial, nós tivemos recentemente, no último trimestre do ano passado, a inauguração da 3ª CIA, que cuida do policiamento na área central, e ainda no primeiro semestre, a gente vai ter a inauguração da nova 4ª Companhia, dentro de um parque, inclusive, para garantir a segurança no entorno, justamente nessa região do Jardim Rochidale. Nós vamos mantendo sempre os ouvintes e os telespectadores da Guardiã da Notícia muito bem informados aí sobre a segurança em Osasco. 10h57. Major Mosna, suas considerações finais, por favor. Osasco está trabalhando firme, está trabalhando forte para manter a segurança. É uma cidade que tem como pioneirismo a sua principal característica. Então, é muito comum aqui, trabalhando pelo 14º, nós estamos em contato com o comandante Erivan, que é o novo comandante da Guarda Civil, impostado agora no sábado, com o doutor Flamarion, que é delegado titular aqui da seccional de Osasco. Então, esse trabalho agregado na segurança pública é uma característica aqui da cidade de trabalho. Eu espero, acompanhando o nosso comandante, perente Coronel Keida, manter essa doutrina e esse padrão que faz a diferença aqui para a segurança do povo Osasco. Muito obrigado, Major. Obrigado, Brasil. Eu estou sempre à disposição. Só pedir desculpa rapidamente para o nosso público. Ontem, Gabi, aquela pauta lá em Pranapiacaba, estava chovendo, estava frio, e acabei pegando uma gripe. A voz está dando umas falhadas, mas faz parte do jogo. Obrigado mais uma vez pelas informações, Major. Vamos em frente. Segurança pública importa. 10h58. No próximo bloco, a gente recebe a pré-candidata à prefeita de Poá, Flávia Verdugo, do PL. Ela que é a presidente do PL. Vai disputar as eleições dessa instância que perdeu o título de hidromineral, infelizmente. Vai contar tudo para a gente, vai contar a sua história com a cidade. Não sai daí, não. É aqui na Guardiã. A gente volta já já. O aço até perdido. Voltamos. Boa de Líper. Conheça a nossa gráfica criativa, especializada em embalagens para utilidades domésticas, para alimentos, catálogos de folders. São mais de 35 anos no mercado, atendendo grandes marcas. Envie um WhatsApp 011-978-52-9201. Conheça nossas redes sociais ou acesse lipergráfica.